Nutria, é muito comum que os nossos pacientes têm essa dúvida e também tem alguns profissionais da saúde, assim como nós, nutricionistas, em relação ao consumo de leite associado com maior produção de muco. Eu vou deixar pra vocês um artigo científico aqui embaixo, pra que vocês olhem de maneira integral, completa esse artigo científico, mas eu vou te mostrar o que ele trouxe pra gente de modo geral. Ou seja, esse artigo científico avaliou realmente o consumo de leite com a produção de muco. E é importante lembrar que maior parte das pessoas que foram avaliadas realmente relatou, falou que quando consome leite tem essa sensação, essa percepção de maior produção de muco. E a maior parte das pessoas também relatou que quando está resfriada acaba reduzindo o consumo de muco porque ela sente esse muco mais presente e que incomoda. Ou seja, muitas pessoas realmente apresentam essa percepção de que o leite apresenta uma condição associada com maior produção de muco. Mas é uma questão de percepção. Ou seja, nós precisamos avaliar de fato se existe realmente aumento na produção de muco. E foi o que esse trabalho mostrou pra gente. Ou seja, nesse caso o consumo de leite não foi correlacionado com aumento da produção de muco. Então quando a gente avalia, de fato, não existe uma correlação entre leite e aumentar a produção de muco. Mas é claro, se seu paciente de repente relata, ele se incomoda com isso por algum motivo. Tudo bem, não estou dizendo que é obrigada a consumir leite. Seu paciente pode não consumir, não tem problema. Se ele relata pra você, se ele se incomoda com isso, tudo bem. Outra questão é eu dizer que leite causa muco. Então o leite não aumenta a produção de muco.